No vídeo de hoje nós vamos falar aqui novamente desse carinha aqui, o nosso MacBook Air com o chip M1. Eu vou deixar ele aqui sem esse suportezinho, que ele tá um pouco bambu. Como vocês podem ver, o MacBook Air, ele pega um pouco de marcas de dedo, né? Tanto na sua carcaça, quanto também na tela, tá bom? Isso, se você comprar esse aparelho, você vai ter que se acostumar. Mas tá aqui o nosso MacBook Air com o chip M1. E no vídeo de hoje nós vamos falar se vale a pena comprar esse MacBook em 2023. Nós já temos outras versões do MacBook Air com o chip M1. Então tem a versão com o chip M1, tem a versão com o chip M2. Mas ainda assim, mesmo com essa nova versão do M2, eu posso trazer até um comparativo entre um e outro. Mas eu ainda continuo recomendando essa versão aqui, que é com o chip M1. A minha versão é com o chip M1, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Eu vou até colocar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Na versão do meu MacBook, é exatamente essa daqui. A versão com 8 GB de memória RAM, 8 núcleos, 4 GB de desempenho e 4 GB de eficiência Apple M1. Como eu já falei pra vocês, já trouxe até alguns vídeos aqui no canal. O Mac tem sido atualizado constantemente com várias novidades como Stage Manager. E a diferença básica entre um modelo e outro, seria aí a questão de um processador um pouco melhor. Mas o M2 deu a entender, pelo menos nos nossos testes, que a Apple quis economizar um pouquinho em alguns aspectos. Por isso que eu continuo recomendando aqui o meu MacBook Air com o chip M1. Esse notebook, ele é um monstro em desempenho. Vocês sabem muito bem, já trouxe vários vídeos aqui no canal. Eu trabalho com dois navegadores abertos, tá? O Safari, pra que eu utilizo, como eu acho um pouco mais seguro. Eu utilizo pra conta do YouTube, pra gerenciar o canal, redes sociais e etc. E pra consumir conteúdo, YouTube, HBO e etc. E o Google Chrome, eu utilizo no meu trabalho, onde eu atendo alguns chamados. E aí, a gente utiliza o Salesforce. Preciso deixar ali várias abas abertas. Geralmente, eu deixo em torno de 15 a 20 abas abertas, pra vocês terem noção aqui, dos dois. Somando os dois aí, navegadores. E ainda assim, edito o vídeo, faço edição de foto, edição de thumbnail. Utilizo aplicativos como o DaVinci Resolve. A thumbnail é um pouquinho mais leve, né? Quando eu edito, porque é pelo Canva. Mas mesmo assim, ele é um monstro de desempenho. Mesmo essa versão inicial, inclusive, eu continuo indicando a versão de 8 GB, tá? Vou deixar o link na descrição. Na minha opinião, não precisa gastar dinheiro com a versão de 16 GB. A gente sabe que quanto mais você evolui com relação aos notebooks da Apple, mais dinheiro você vai ter que gastar. Então, talvez, eu recomendaria ir pro MacBook Pro. Se você for adquirir aí, querer adquirir ou tiver dinheiro pra comprar a versão com 16 GB, tá? Tem um link aí na descrição da compra. E não esquece de se inscrever no nosso canal, sempre que tem novidades nesse mundo de tecnologia. Eu tô aqui com o meu MacBook Air M1, mas a gente tá testando iPhone 7, Z Flip. Então, estamos fazendo vários vídeos aqui no canal, fechando várias parcerias. Então, não esquece de se inscrever no nosso canal. O MacBook Air, ele é da categoria Ultrabook. Que isso, basicamente, significa fino e leve, fácil de carregar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra quem não conhece, como que é. Ele tem uma espessura, praticamente, de um papel muito menor do que um dedo. Então, tá aqui a lateral dele. Falando um pouquinho das conectividades, aqui a gente tem duas USB Thunderbolt 4. E do outro lado, temos aqui uma entradinha pra fone de ouvido. O que faz o MacBook ser extremamente leve e extremamente pequeno. Muito gostoso de levar na bolsa. De você carregar no dia a dia. Eu gosto bastante. Como eu falei pra vocês, esse pode ser considerado, sim, um ponto negativo. São apenas as duas entradas USB tipo C na lateral e a P2, né? Pra fone e microfone. Essas entradas aqui, se você quiser utilizar, talvez, um USB tipo A, aquele USBzinho padrão, né? Hoje em dia, dá cada vez mais padrão o USB-C. Mas, ainda, a gente pode dizer que o USB-A é o padrão pra grande maioria das pessoas. Vai precisar de um adaptador. Se você quiser conectar no monitor externo, você vai precisar, sim, de um adaptador. Um hub USB. Tem vários que a gente já fez vídeo aqui no canal, mostrando pra vocês. Hoje em dia, eu não utilizo nenhum. A maioria dos dispositivos que eu utilizo já conecta via USB-C. Mas, às vezes, quando eu preciso, eu acabo conectando aqui um hubzinho. Ou, até mesmo, um adaptador basiquinho ali. E já quebra o galho. Uma coisa que me chama muita atenção, referente a um MacBook Air, e é uma recomendação que eu dou, principalmente pra quem edita textos. Trabalha com blogs, sites, quem precisa editar bastante texto, mexer com bastante arquivos em textos. Esse teclado aqui da Apple, eu nunca testei um teclado tão gostoso quanto esse, pra utilizar no dia a dia. Então, essa é a minha opinião. Já testei vários teclados, tanto mecânicos quanto também nessa característica. E o da Apple é sem comparação. Inclusive, ele tem uma função muito interessante, que é o leitor de impressões digitais, que fica aqui, nesse cantinho. E a gente acaba utilizando esse leitor de impressões digitais pra fazer salvamento de senhas. Então, é muito legal pra fazer compras na App Store. A integração é muito rápida e muito segura. Então, isso é bem legal. Eu tô fazendo uma pausa rápida aqui nesse vídeo que vocês estão assistindo, pra mostrar o nosso clube de membros aqui do canal. É feito pelo Apoia-se, uma plataforma super segura, e por apenas R$10,00 por mês. Você pode ter acesso às lives e vídeos antecipadamente aqui no canal, lives exclusivas. Grupo exclusivo de ofertas diárias e cupons e ofertas exclusivas pra quem está nesse grupo. Tem também o direito de definir os temas dos próximos vídeos no canal. Além disso, sorteio de produtos analisados. Então, às vezes, a gente tá com algum produto aqui em estoque que nós já analisamos. A gente vai fazer sorteio lá nesse clube de membros, pra quem participar desse clube de membros. E também cursos completos criados por mim, o analista, onde nós vamos ter um curso completo de informática, de montagem, de computadores. Vai ter bastante novidade legal chegando por aqui. Dá uma olhadinha na descrição, tem um link. Apenas R$10,00 por mês você tem acesso a todos esses benefícios. Algo que me chama muita atenção, já chamava antes de eu utilizar o Macbook, e agora continua chamando ainda mais, é esse display do Macbook. Eu gosto muito de fazer correção de cores nos vídeos, utilizando ele, edição de imagens. Ele é um display retina de ótima qualidade. Olha, eu diria que, lógico, ele não tem 120 Hz, como, por exemplo, aquele Macbook Pro, que utiliza o chip Pro Max, M1 Pro. Não tem tantas, como que eu posso dizer, atualizações com relações a outras telas no mercado, mas a qualidade e a resolução dessa tela é realmente incrível. Algo que eu gosto bastante também tá aqui embaixo, o Trackpad do Macbook Air. É extremamente gostoso de utilizar. Eu sempre falo isso nos meus vídeos referentes ao Macbook Air. As outras marcas, Lenovo, Dell, precisa copiar a utilização do Trackpad do Macbook, porque é muito gostoso, não faz falta um mouse. Se você for jogar, fazer algum joguinho que você precisa ali de movimentação rápida, aí sim, lógico, você vai precisar de um mouse. Mas pra tarefas do dia a dia, edição de foto, vídeo, é tranquilo. Dá pra utilizar muito bem. E outra coisa que eu gosto bastante é o som dele. Eu gosto muito desse som. Eu vou até mostrar aqui pra vocês a qualidade desse som. Eu tava até assistindo um vídeo aqui, depois eu vou voltar a assistir ele. Mas eu vou colocar um vídeo aqui qualquer de música, pra vocês verem o volume desse som. Então, eu vou colocar o som aqui pra vocês verem o volume. Eu gosto bastante porque dá esse aspecto de som espacial. A Apple mandou muito bem nesse Macbook. Agora que a gente deu uma olhadinha no som, uma outra questão referente ao Macbook Air. Essa é a grande diferença entre o modelo Air pro modelo Pro, o Pro de entrada que a gente tá falando, é que o Macbook Air, ele tem uma refrigeração passiva. O que isso significa? É utilizado toda essa carcaça de alumínio pra fazer a refrigeração. Então, quando você vai editar um vídeo, por exemplo, um vídeo em 4K, jogar algum jogo. Eu já joguei aqui em Aerotruck, vários jogos, e funciona normalmente, tá? Se ele tem disponibilidade pra Mac, ele vai rodar tranquilo no Macbook Air. Ele vai esquentar um pouco essa região. Dependendo do que você estiver fazendo, se for muito pesado, aí ele vai ficar bem quente aqui, essa região. Mas, nada que vai estragar o seu dispositivo, nada que vai chegar a incomodar, pelo menos na minha utilização, não chega a me incomodar. E a diferença do Macbook com o M1, o Macbook Air Pro Pro, é que o Pro, ele tem uma refrigeração ali, já ativa, né? Que aí é com o cooler do aparelho. Essa máquina é uma máquina portátil, de altíssimo desempenho, e é uma máquina que eu recomendo a compra, viu? Então, se você quiser comprar ela, dá uma olhadinha na descrição. Essa é a experiência de um usuário. Um usuário, já estou com o Macbook Air aí, há mais de um ano, e gosto de trazer alguns vídeos aí, pra falar minha opinião sobre o aparelho, se continua bom, depois das atualizações, eu sempre trago shorts aqui no canal, falando de atualizações, e tá aqui uma atualização referente ao nosso Macbook Air. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima.